Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Receitinha caseira voltou aqui para o canal. Falei para vocês que ia voltar, para vocês esperarem um pouquinho. Estava planejando algumas coisinhas para vocês. Vamos começar essa receitinha caseira com um produtinho de misturinha. Nesse quadro, receitinha caseira, toda sexta-feira, a gente vai usar uma máscara bem baratinha para fazer a misturinha. As máscaras que eu tenho bastante aqui, que são baratinhas, são da escala e dá super certo com o meu cabelo. Então, para começar, o vídeo de hoje é como a gente diminui aquele aspecto poroso, seco das pontas do nosso cabelo. O pré-pull, que é um método que a gente conheceu aí, que prepara o cabelo para o shampoo, prepara para a agressão que o shampoo vai fazer no seu cabelo. É essencial para a gente diminuir frizz, diminuir pontinhas, aquelas pontinhas que ficam secas, porosas e feias, né? E também proteger o cabelo do shampoo. Porque, creio ou não, o shampoo, ele meio que agride o cabelo, né? Tem uns shampoos tratantes, mas tem uns que dá aquela agressão, abre as cutículas e gera frizz, gera um monte de coisa. Como ela é focada em pontas secas, a gente vai utilizar o leite de coco, que ele é muito rico em óleo e que contribui para o brilho, para a maciez e também para devolver, né? Aquela, não é oleosidade que fala, mas se as pontas estão secas, assim, leite de coco, ele vai cumprir com essa maciez e brilho, deixar o cabelo mais soltinho, sabe? O óleo de cenoura também, que é chave nessa receitinha caseira, tem vitamina A, vitamina E, e ele vai proteger o seu cabelo, também fortalecer os fios. E para fechar com chave de ouro, a glicerina, gente, a glicerina, quase que eu falei errado, ela vai diminuir o frizz do seu cabelo, que a maioria das vezes pode ir para as pontas, né? Às vezes não fica tão concentrado aqui em cima, as pontas ficam meio que em choque, então a glicerina vai fazer esse papel e também devolver o brilho do seu cabelo, combater as pontas duplas. Vou pegar esse mais liso da Scala, eu coloco três colheres, tá? Que é o que dá para o meu cabelo. Estou usando uma colher de metal mesmo. E uma tampinha de glicerina, tá, gente? Uma tampinha já é o suficiente. E cinco botinhas de óleo de cenoura. Ah, uma colherzinha de leite de coco. Mexe, 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 mexe. E com o cabelo seco, antes de lavar, gente, tá? Relaxa aí. Passa ele enluvando por todos os fios, como vocês estão vendo aí. Não vão zuta mesmo o cabelo, tá? Sem dó. Lembrando que quanto mais tempo você deixar no seu cabelo, melhor o resultado. Então eu fiquei uma hora, passei ali, fiquei uma hora, bonitinho. Depois eu lavo meu cabelo com esse shampoo da Ciage, acelero o crescimento, perfeito. E agora é a hora, ó, gente, para pentear. Olha isso. Ele fica muito macio. Vocês não estão entendendo. Ele fica muito macio. E vamos secar. Bonitinha. E seco. Só com o secador ele já ficou assim. Com esse brilho super soltinho, macio. A sensação é que desmaia o cabelo. E olha esse resultado. Desmaiado. Gente, perfeito. O cabelo... Nossa, vocês podiam tocar, sério. Fica muito macio. Faz aí para vocês sentirem o que eu estou sentindo. O cabelo fica desmaiado. Olha esse brilho. Super soltinho, macio. Ai, o algodão, sério. Muito maravilhoso. Mais pertinho para vocês verem o balanço. E o brilho também, né? Então, ó. Ó, receitinha caseira de pré-pull aí, ó. Bombática. Super forte para o seu cabelo. Eu passei, ó. Inclusive, hoje, né? Que eu gravei para vocês hoje esse vídeo. E olha esse brilho, gente. Ó, o meu cabelo e as pontinhas estão aqui, ó. Uuuuh. Então, só isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira vai ter receitinha caseira aqui para vocês. E... Para a gente recuperar aí os fios. E o melhor, com tudo que você tem em casa. Sem gastar muito dinheiro, que é o melhor aí do canal, né? Que a gente traz isso para vocês. Então, é isso. Se você gostou, deixe meu like. Se inscreva aqui no canal. E me segue no Instagram. Um beijo. E até o próximo. Tchau.